Na tentativa de diminuir a própria culpa e atrapalhar as investigações, Marcelo Soares de Moraes Silva, de 30 anos, disse à polícia de Limeira, no interior paulista, que outras duas pessoas teriam envolvimento na morte da universitária Sandy Andrade dos Santos, de 21 anos. Quando Marcelo foi preso, ele tentou uma manobra para dizer que não agiu sozinho. Ele, sim, falou que realmente ele estava no crime, mas que ele tinha participação de duas pessoas. Mas como a gente já sabe que ele é cadeieiro e aqueles que já cumpriram pena vêm com essas conversas fiadas, muito embora ele tivesse alegado isso, nós fomos investigar através da DIG. E não tinha nada a ver, realmente as pessoas estavam trabalhando, foi comprovado isso. Então é conversa para o aborto dormir, como se diz na gíria, né? Para o delegado seccional, não há dúvidas de que Marcelo agiu sozinho. É um crime de ocasião, a vítima passou ali no local na hora que não devia passar e acabou achando a Sandy, infelizmente, que passava ali sozinha, naquele horário, e acabou sendo a pessoa escolhida por ele. Datena, nos próximos dias, uma reconstituição do crime deve acontecer aqui em Limeira. Mas os trabalhos não vão ser abertos à imprensa. Porque, olha só, o delegado precisa garantir a integridade física do assassino, para que, então, ele possa contar à polícia tudo o que aconteceu naquela noite. Da forma que a população, em geral, não digo só de Limeira, mas de todo o Estado, para não dizer do Brasil, ficaram revoltados, certamente seria de bom ouvir que fizesse, sim, essa reconstituição, mas de uma forma, assim, com segurança. É claro que a gente representamos o Estado e temos que dar segurança como demanda a lei. Mas, infelizmente, temos que cumprir a lei, realmente, e vai ser feita, sim, essa reconstituição na hora mais adequada possível. Então, vamos lá.